Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra contar a história do Ovo de Bavá Uma história que é um e-book que não tem palavras E esse livro vai aparecer aqui na tela Não tem palavras, é só de imagens Então eu criei a minha história, espero que vocês gostem Tá muito divertida, muito engraçada essa história E se vocês querem ver a minha história, então se liga na dica O Ovo de Bavá Era uma vez uma galinha Que se chamava Marilu, Marilu, Marilu Era uma vez uma galinha chamada Vavá Um dia ela achou um ovo Que parecia uma nave espacial Gente, eu acho que esse ovo aqui é uma nave espacial Até a Vavá ficou assustada Também as amigas de Vavá Queriam saber o que tinha dentro do ovo Elas queriam saber o que ia sair desse ovo nave espacial Todas as galinhas achavam que dentro do ovo ia sair um pintinho gigante Ou um pintinho gigante espacial De repente o ovo começou a abrir Abre, 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 abre E saiu um boneco de neve E bem pequenininho Todas ficaram espantadas Que saiu um boneco de neve do ovo Todas as galinhas se tornaram amigas do amigo boneco de neve E mesmo não sendo uma galinha, um pintinho Elas deram o nome para o boneco de neve De José Cleiton No lugar que elas moravam Era muito quente Aí José Cleiton começou a derreter Derreter, 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 derreter A água que saia do corpo do José Cleiton Era muito gelada E as galinhas começaram a correr, a correr, a correr Desesperadas Porque elas não queriam se molhar Também numa água tão gelada Eu não gosto de água gelada não José Cleiton Ficou muito triste Porque as galinhas estavam correndo dele Aí o José Cleiton Correu Mas o Avá amava muito o José Cleiton E queria ficar perto dele Aí ela correu atrás de José Cleiton Para fazer uma forma de ajudá-lo José Cleiton precisava de um lugar frio Para não se derreter Aí Vavá teve uma ideia Vavá teve a ideia de levar o José Cleiton Para a geladeira Que era o lugar mais frio dali Então Vavá levou o José Cleiton Para a geladeira Para a geladeira Vavá foi embora Porque José Cleiton Porque José Cleiton Porque José Cleiton estava seguro Ela não pensou nem duas vezes E logo pegou o fio E comeu 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 Não demorou muito Para Maria Rosilda perceber Que estava saindo água Da geladeira Então ela foi correndo Correndo para avisar a Vavá Aí quando Vavá foi ver Ela viu o nariz de José Cleiton E viu umas pegadas Que não pareciam de boneco de neve Sim De pintinho E de galinha Então Vavá seguiu as pegadas E foi investigar E pegou a cenoura É claro Aí Vavá Quando chegou no final do caminho Ela encontrou Um pintinho O boneco de neve José Cleiton Não era mesmo um boneco de neve Era só Um pintinho Se fantasiando De 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 boneco de neve Esse pintinho Já nasceu Brincalhão E aí gente Gostaram dessa história Maluca do Ovo de Vavá? Essa história foi baseada No livro Ovo de Vavá E as imagens São de JP Veiga Vocês podem comprar esse livro Em sites que vendem ebooks E vocês podem fazer a sua própria história Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum de novo E compartilhe esse vídeo com seus amigos Tchau 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 Tchau